Torcedor botafoguense, voltei aqui nos bastidores da arquibancada. Queremos aqui informar aos seguidores, aos torcedores do Botafogo, o motivo aí da nossa ausência. Foi uma semana extremamente difícil para todos nós, torcedores do Botafogo, primeiramente pela perda da Bete Carvalho. Sucessivamente tivemos outro duro golpe, a morte do nosso amigo e irmão de camisa, Assad, que vai fazer muita falta ao Botafogo, um botafoguense nato, apaixonado, que eu conheci ainda menino na Tijuca, um amigo de longa data. Foi fácil, não, foi difícil. Ainda continua sendo, mas, como diz o fundo de quintal, o show tem que continuar, a vida é um sopro. Então a gente tem que continuar tocando o nosso barco, deixar aqui mais uma vez os nossos sentimentos para as famílias. Foi muito difícil para todos nós, mas vamos ao que interessa. Notícias do Botafogo. Resumo da semana. Tivemos aí uma vitória muito boa contra o Bahia. Eu, sinceramente, estava com um certo temor, mediante não termos um meio campo de marcação, mas o time se doou, se dedicou. Parabéns, Eduardo Barroca. Acho que a maior virtude do ser humano é reconhecer os méritos de alguém e você teve os méritos, depois de um resultado adverso no início do jogo, reverter, virar e teve uma atuação convincente. No segundo tempo, recuamos um pouco, acho que a gente recuou um pouquinho demais, mas o time mostrou determinação, vontade, empenho, coisa que não acontecia com o Zé Ricardo. Outra coisa, alô diretoria do Botafogo, tem que pagar os jogadores em dia, mas principalmente o funcionário. O funcionário não é de hoje, isso é de gestão a gestão, é a mesma história. Funcionário com salário atrasado, agora os associados do Botafogo fazendo vaquinha para ajudar o funcionário, eles têm que bater palma para os sócios. Mas isso é vergonhoso, ser noticiado um clube como o Botafogo, não ter como pagar o salário em dia dos seus funcionários. Isso é uma vergonha, realmente. Enquanto isso, a torcida do Grêmio, por intermédio dos seus sócios, está fazendo hoje uma assembleia geral online para alteração do estatuto. É isso aí, a torcida tem que ser participativa, o sócio tem que participar. Você, torcedor do Botafogo, procura conhecer o estatuto do clube, procura se inteirar. Não é somente pedir reforço, não é somente queremos jogador, tiro técnico. Não, irmão, tem que conhecer a estrutura do clube. Mediante isso, se você não conhecer, vai estar enxugando o gelo, essa é a realidade. O Botafogo deve seguir o mesmo caminho. Esse estatuto passou por uma reforma no final de 2017 do Botafogo, mas o Botafogo precisa se profissionalizar, mudar radicalmente seu modelo de gestão, que é totalmente ultrapassado. Amanhã, 16 horas, Botafogo e Fortaleza, o lugar de Botafoguense é no Nilton Santos. Aproveitando também, não podia passar batido basquete. Ontem, fez a melhor atuação contra o Flamengo em oito partidas. E o time, por um detalhe, por uma desatenção, no final do jogo ali no setor de marcação, deram ali uma brecha para o Marquinhos, que foi crucial. Mas o Botafogo jogou muito. Temos que salientar e falar. O time do Botafogo, em comparação ao Flamengo, a folha salarial, então, é desproporcional. Mas o Botafogo vem evoluindo, vem crescendo. E parabéns ao Botafogo. Com a condição que tinha. Montou uma equipe muito boa, tem que elogiar os gestores do Botafogo. A gente aqui é o seguinte, a gente rasga o verbo. Foi mal, te desce o pau. Foi bem, te vai aplaudir. Basquete, sensacional. Esperamos também que o vôleibol, no ano que vem, tenha recursos para fazer uma campanha honrosa, como o basquete está fazendo para o nosso clube. Gente, a gente vai voltar aí, depois dessa perda, aliás, duas perdas irreparáveis que tivemos na semana, as nossas informações, as nossas notícias sobre o Botafogo. E com certeza, estamos amanhã na expectativa de mais uma vitória contra o Fortaleza. 16 horas, estádio, Newton Santos. Compareça, prestigie o Botafogo. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo, em todo o Brasil.